Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Mito ou verdade que a conjuntivite é mais comum durante o inverno e como tratar? Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, um prazer. Nós vamos falar hoje sobre a conjuntivite. A pergunta é, a conjuntivite é mais comum ocorrer no inverno? Normalmente sim, devido às alterações, às infecções, às vias aéreas superiores. Você tem durante o inverno mais gripe, mais rinite, mais sinusite, mais otite e, consequentemente, você pode ter a conjuntivite. Mas tem períodos do ano também, como por exemplo, na primavera, devido à polinização, você também tem as conjuntivites alérgicas. Mas no inverno você tem um volume também de conjuntivite. Pode ocorrer também no verão? Sim. Devido ao calor, devido ao suor, devido ao sol e muitas sujeiras na piscina, você acaba coçando o olho, isso contamina e pode virar uma conjuntivite também. Então, durante o ano você tem períodos em que essa conjuntivite ocorre mais. Na primavera, devido à polinização. No inverno, devido ao clima. Como agora, o clima muito seco, a umidade muito baixa, o frio, tudo isso faz com que o paciente tenha um pouco mais de conjuntivite, devido também às alterações às vias aéreas superiores, como a gripe, a rinite, a sinusite. E no verão também, muito mais por causa da água da piscina, o suor, coçar muitos olhos, tudo isso pode levar à conjuntivite. Bom, a partir do momento que manifesta a coceira ocular, o olho hipermeado, o avermelhado, secreção, lacrimejamento, procure o oftalmologista e trate de forma correta. Como eu sempre digo, procure sempre o seu oftalmologista para ter o diagnóstico correto. Obrigado, bom final de semana, boa semana a todos. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.